Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Atenção! Este trabalho não tem por objetivo substituir a leitura do referido livro, porque de fato não o substitui, mas pretende facilitar seu entendimento, tanto para quem já o leu, como para quem pretende lê-lo, e, aliás, recomendamos sua leitura. Prefácio! Emmanuel justifica os intentes do Espírito Humberto de Campos em elucidar a todos sobre os compromissos honrosos e a responsabilidade do Brasil como celeiro terreno para as novas gerações e, frente às tarefas espirituais, como farol da mensagem cristã. Peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora maga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios e a vós, meus filhos, que Deus os fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Esclarecendo Humberto de Campos começa dizendo que os estudiosos ficaram apaixonados pelas riquezas do Brasil, sua fauna, flora, calor e o perfume das coisas, mas não viram o seu lado espiritual, de povo fraternal e generoso, cuja alma é flor amorosa de três raças tristes, na expressão de um poeta. Jesus transplantou, da Palestina para a região do Cruzeiro, a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Para o cumprimento desta missão, o autor ressalta que o material a ser empregado não vem dos homens, e sim do plano invisível, onde são elaboradas as influências espirituais. O autor nos convida a recolhermos as armas homicidas das revoluções para considerarmos o valor espiritual do nosso grande destino. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre, com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. O Coração do Mundo O escritor nos conta que, por volta do século XIV, em visita à Terra, Jesus, observando o quanto os homens haviam transviado o seu evangelho, dirigindo-se a Elil, um de seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da Terra, prenunciou um caminho de sofrimentos para as nações materialistas. Foi quando, humilde, Elil convidou o Cristo a visitar o continente novo, de espíritos jovens e simples. E a caravana espiritual seguiu para a América, encaminhando-se para o sul, a futura pátria do cruzeiro. Ali foi anunciada a vinda de Elil ao plano carnal, para ser um infante Henrique de Sagres, e promover a revolucionária campanha portuguesa de navegação. A Pátria do Evangelho O infante de Sagres cumpriu sua tarefa, legando ao mundo um espírito expedicionário. Desencarnado, continuou inspirando os homens às grandes navegações, especialmente a Dom João II, de Portugal. Os resultados são imediatos. Vasco da Gama descobre caminho marítimo às Índias. Gaspar de Corte Real topa o Canadá. E Cabral chega à terra de Veracruz. Confiante na proteção do Pai, Jesus assevera a Elil sua ligação íntima com esse solo abençoado. Só o Brasil conseguiu se manter uno e indivisível na América, entre os embates políticos de todos os tempos. É que a mão do Senhor se alça sobre a sua longa extensão e sobre as suas prodigiosas riquezas. O coração geográfico do Orbe não se podia fracionar. Jesus escolhe Ismael para ser o zelador espiritual da terra do cruzeiro. Ismael recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, banhado em lágrimas de reconhecimento. O autor espiritual relata que o primeiro feito desse ministro de Jesus foi salvar de naufrágio um exilado português injustiçado pelo rei Dom Manuel. Disserta ainda sobre as primeiras características da formação da alma coletiva da pátria do futuro. A simplicidade dos nativos, a sede de justiça dos degredados europeus e a humildade e aflição dos escravos negreiros, cujo resultado é um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviu no Brasil os ecos acariciadores do sermão da montanha. Os missionários Em face do tesouro das índias, o desleixo da coroa portuguesa em relação à colônia sul-americana abriu brechas para a exploração clandestina, especialmente de franceses e espanhóis. O espírito Humberto de Campos ressalta a renominação da colônia para a terra de Santa Cruz, logo após a implantação do primeiro núcleo brasileiro da civilização ocidental, a Feitoria de Santa Cruz, organizado por Gonçalo Coelho. Foi então que Ismael reuniu os seus colaboradores mais devotados, com o objetivo de instruir um programa para suas atividades espirituais no país predestinado, a começar por solucionar um valoroso quadro de missionários, repentos do seio católico comprometidos com a verdadeira causa cristã, fazendo contraponto aos propósitos interesseiros da Igreja de Roma. Quase todos os espíritos santificados ali presentes se oferecem como voluntários da Grande Causa. Entre muitos, descobriremos José de Anchieta, Bartolomeu dos Mártires, Manuel da Nóbrega, Diogo Giacomo, Leonardo Nunes e muitos outros que também foram chamados para esse conclave no mundo invisível. Diz nosso autor que esses homens abnegados eram o sal da nova terra, os humildes missionários da cruz, aqueles que ouviram a voz de Ismael no âmago de suas almas, abandonaram todos os bens materiais para seguir os rastros luminosos do Senhor dos mundos. Certo dia, numa das esferas superiores do infinito, Ismael leva ao Messias sua confidência. Não estava conseguindo fazer que prevalecessem os desígnios divinos por causa das lamentáveis contaminações egoístas dos donatários de imensos latifúndios cruéis escravagistas. Com toda a sabedoria, o Cristo exorta a Ismael a plena renúncia em favor do Evangelho, confiando na invariável justiça divina consagrada pelo tempo, que é o grande mestre de todos os homens e de todos os povos. Ismael retornou à luta, cheio de fervorosa coragem, e os acontecimentos foram modificados. Os donatários cruéis sofreram os mais tristes revezes no solo do Brasil. Os tupinambás e os tupiniquins, que se localizavam na Bahia e haviam recebido Cabral com as melhores expressões de fraternidade, reagiram contra os colonizadores transformados para eles em desalmados verdugos. Lutas cruentas desencadearam contra os brancos, que lhes depravavam os gostomes. Neste capítulo, o autor denuncia que, em meio ao crescimento das cidades ao longo das praias de Santa Cruz, Portugal injetava na nova civilização criminosos e homens sem escrúpulos. O atrito das raças dava em sejo aos quadros mais dolorosos e mais lamentáveis. Mas, habilidosos, invasores franceses ganham a confiança dos nativos de Guanabara e usam da cooperação indígena para explorarem os fartos recursos daquela região até serem expulsos por Mendes Sá, lamentavelmente, sobre inauditas crueldades contra os vencidos. Nas esferas superiores, chora Ismael sobre tão lamentáveis acontecimentos. Humberto de Campos define que cada estado desta nação tem sua função essencial, exemplificando a intelectualidade fluminense e a força política e econômica de São Paulo e Minas Gerais. As fraquezas e vaidades humanas, fermentadas por forças maléficas do mundo, têm separado muitas vezes as coletividades dos dois grandes estados da república, levando-os à inimizade e quase à ruína. Mas, muito breve, quando as sombras da confusão dos tempos modernos invadirem ameaçadoramente os céus da pátria, ambos compreenderão a imperiosa necessidade de se unirem para sempre, como irmãos muito amados. Os Negros do Brasil Observando os portugueses caídos diante do poderio da Espanha, o autor comenta Sob o domínio espanhol, Portugal sofria todas as consequências da sua desídia e imprevidência. A Espanha guardava o cetro de um império resplandecente e maravilhoso. Suas frotas poderosas cobriam as águas de todos os mares, carregando os tesouros do México do Peru, do Brasil e das Índias, os quais faziam afluir para Madri a mais elevada porcentagem de ouro do mundo inteiro. Junto às súplicas de misericórdia em favor de seu povo, os esforços maiores de Ismael eram de livrar o coração do mundo da perversidade da Inquisição, que na Europa fomentava os mais hediondos crimes em nome do Senhor. Vai, Ismael, buscar reforço espiritual junto aos espíritos perdidos nos caminhos das trevas. Antigos batalhadores das cruzadas, senhores feudais, padres e inquisidores, espíritos rebeldes e revoltados, são convocados à redenção pelo sacrifício do trabalho em prol do Brasil. Irmãos, chegaram até o coração do Divino Mestre os vossos apelos de socorro espiritual. Da sua esfera, de brancos arebóis cristalinos, ordena a sua misericórdia que as vossas lágrimas sejam enxugadas para sempre. Um ensejo novo de trabalho se apresenta para a redenção das vossas almas, desviadas nos desfiladeiros do remorso e do clima. Esses espíritos, cheios de ciência, mas pobres de humildade, incorporaram aqui, no meio da raça negra, sustendo nos ombros feridos e o peso de todos os trabalhos, porém, alcançando no Brasil a integração social com os brancos, como nunca se viu em nenhuma outra nação desse planeta. Invasão Holandesa Esta obra ainda nos conta o flagelo dos indígenas diante da impiedade dos expedicionários portugueses. Anchieta e quase todos os outros missionários das céuas brasileiras sustentaram demoradas lutas defendendo os indígenas fraternos. A verdade, porém, é que, embora esfacelassem os púlpitos na pregação da piedade cristã, suas vozes se perdiam na imensidade do céu, sem que seus irmãos da terra as escutassem, com a ideia generosa de lhes praticar os carinhosos ensinos. Vozes ecoam em súplicas a Ismael, que responde com presteza. Irmãos, não podemos tolerar a liberdade dos nossos semelhantes. Não sou indiferente a estes movimentos hediondos, nos quais os índios, simples e bons, são capturados para os duros trabalhos do cativeiro. Esperemos no Senhor, cujo coração misericordioso e augusto agasalhará todos aqueles que se encontram famintos de justiça. Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos, na Europa, um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana, a fim de caracterizar a nossa ação indireta. Foi assim que a Providência cuidou para que aportasse o conde Maurício de Nassau, depois que os invasores holandeses ficaram bases mais sólidas no Nordeste Brasileiro. Sua governadoria promoveu paz entre os índios, negros e brancos, além de próspero retorno mercantil à sua matriz. A Restauração de Portugal Elio dirigiu-se ao Mestre Jesus, intercedendo pela Pátria Portuguesa, com um laborioso plano de restauração espiritual do povo lusitano. Com o aval do Cristo, o mensageiro o inspira à reorganização daquela nação, através da mediunidade do padre Antônio Vieira. Vieira toma posição ascendente na corte de Dom João IV e, daí há algum tempo, contra a vontade do soberano, que desejava conservar a sua palavra de sabedoria e de amor junto do seu coração, o grande missionário embarca para o Brasil. Sua voz, saturada de suave magnetismo, ilumina todas as consciências, e esclarecendo todos os corações. As Bandeiras Ismael convoca almas decididas e heróicas para regressar à Terra na missão de penetrar o coração da Pátria do Cruzeiro, entre elas, entidades que seriam mais tarde conhecidas por sua participação no desenvolvimento do nosso país, tais como Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azevedo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. Muitos conheceriam a penúria e o sofrimento, como Fernão Dias, que mandou enforcar o próprio filho para conter os nativistas e fortalecer a disciplina. Pelo pretexto da procura por riquezas de ouro e das esmeraldas, os bandeirantes edificaram cidades e promoveram a pecuária e a agricultura. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas. Mas o futuro se voltará para os vossos esforços, com as suas bênçãos de agradecimento. Os Movimentos Nativistas Em diversos pontos do país, surgiram combates sangrentos em defesa da nação. Nessa época, já se irmanavam brasileiros, portugueses, índios e negros contra o descaso de Portugal. O ouro e os diamantes do Brasil iam enfeitar o trono português, fazendo crescer a sua glória, era motivo de cobiça cega em toda parte, pelo que o solo nacional foi abundantemente manchado de sangue. Enquanto isso, movimentos nativistas se alastravam em todo o território brasileiro, exaltando assim os sentimentos generosos da liberdade e preparando, dessa forma, sobre a inspiração de Ismael e de suas falanges devotadas, o futuro glorioso dos seus filhos. No tempo dos vice-reis Humberto de Campos assinala a ação espiritual no acordo comercial entre Portugal e Inglaterra sobre o ouro tupiniquim, à primeira vista, bastante vantajoso para os ingleses, que acumulavam um ouro perecível, mas necessário para o ajuste de interesses. Época marcada pela ascensão da cidade do Rio de Janeiro, que tinha sobre as outras um brilho especial. Porém, a beleza natural contrastava com a falta de higiene, combinada ao horror da escravidão. No plano invisível, Ismael consegue acalmar o sofrimento dos recém-chegados. Sob a sua inspiração, a igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Em meio à brutalidade escravagista, organizam-se correntes filantrópicas e costumes fraternos, desembocando para campanhas pela alforria dos negros. E a verdade espiritual, que paira acima das considerações de todos os historiadores, é que Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. Após o reinado esbanjador e arbitrário de D. João V, sobe ao trono de Portugal, D. José I. Durante seu governo, entrecena o administrador Marquês de Pombal, escolhido pelas falanges espirituais para promover a nação lusitana, mas seus excessos ditatoriais comprometem sua missão. Os jesuítas, que no Brasil eram dedicados missionários da humanidade, foram banidos das benditas terras, retardando o processo de educação das classes desfavorecidas. Em seguida, a Companhia de Jesus, os jesuítas, foi extinta pelo Papa Clemente XIV, em 1773. Quanto ao Marquês de Pombal, conheceu no silêncio a lição do abandono e do ouvido dos homens. Retirando-se para a vila de Pombal, desprendeu-se do mundo em 1782, humilhado e esquecido, sob o julgo dos mais pungentes desgostos. A Inconfidência Mineira Sob o reinado de Dona Maria I, Portugal se encaminha à ruína e sua colônia sul-americana sofre vexanas. A Capitania de Minas Gerais era o grande de riqueza local, com suas inesgotáveis fortunas de ouro e diamante. Porém, ali, mais do que em qualquer outro lugar do Brasil, se via despotismo e tirania, desde o clero católico, os magistrados e o fisco. Os padres queriam todo o ouro das minas para a edificação das suas igrejas suntuosas. Os membros da magistratura consideravam de necessidade enriquecer-se, antes de regressarem a Portugal, com opulentas aquisições. Os agentes do fisco executavam as determinações da corte de Lisboa, árvore farta e maravilhosa, onde todos os parasitas da nobreza iam sugar a seiva de pensões extraordinárias e fabulosas. Esmagados pelos rigorosos impostos, nascem entre o povo esboços de conspiração. Em Vila Rica, Inácio de Alvarenha, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Gonzaga e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, entre outros, arquitetam a conjuração mineira contra a corte portuguesa e correm atrás de adesão dentro e fora do Brasil, sob o sonho de liberdade e igualdade social. A traição de Silvério dos Reis ensejou a prisão dos conjurados e, por conseguinte, a emblemática condenação de Tiradentes à forca e posterior esquartejamento do cadáver. O mártir da Inconfidência é recebido com honras de herói por Ismael. Irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefano míster de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Daí a alguns dias a piedosa rainha portuguesa enlouquecia, ferida de morte na sua consciência pelos remorsos pungentes que a dilaceravam. E consoante as profecias de Ismael, daí a alguns anos era o próprio Portugal que vinha trazer com Dom João VI a independência do Brasil. Sem o êxito incerto das revoluções fratricidas, cujos resultados invariáveis são sempre a multiplicação do sofrimento das criaturas, dilaceradas pelas provações e pelas dores, entre as pesadas sombras da vida terrestre. Revolução Francesa Dom João assume a desastrosa direção de todos os negócios do trono português em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria I. E, em 1789, a Revolução Francesa modifica a estrutura de todos os governos na Europa. Robespierre lidera o novo governo francês, mas cai logo em seguida vítima de seus próprios excessos de autoridade. Seu cetro vai para as mãos de Napoleão Bonaparte, o ditador inteligente e implacável, autoproclamado imperador da França em 1804. Deixando um rastro de sangue, Napoleão ajuntava conquistas, escolhendo miseráveis coroas e distribuindo a familiares e amigos. Às vésperas da invasão napoleônica a Casa de Bragança, sede imperial lusitana, o príncipe Dom João VI foge para as terras brasileiras em 1808, sob a cobertura da realeza inglesa. O bondoso príncipe encontraria na terra do Evangelho a hospitalidade que os reis de Castela não encontraram nas suas colônias da América do Sul, quando acossados pelas mãos de ferro do ditador. A Casa de Bragança ia dilatar até aqui os limites do seu reino. Reconhecida e feliz por encontrar no Brasil a compreensão e a bondade, o acolhimento e o amor. Dom João VI no Brasil A frota real aporta na Bahia e é recebida com carinhosa amizade, tocando ternamente o príncipe que depois estende a viagem ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sob a direção do bondoso príncipe que debaixo das influências poderosas do alto adotaram um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa enche-se de obras notáveis. Grandes instituições se fundam na cidade da mais maravilhosa Bahia do mundo. Contudo, o príncipe nem sempre soube conter a autoridade, pelo que se cercou de abastados e parasitas, pesando os gastos da corte e comprometendo o orçamento. Apesar de certos absurdos, Dom João VI prestaria grande tributo ao Brasil no capítulo de sua autonomia e liberdade. Primórdios da Emancipação Em 1815, a colônia passou a ser o reino do Brasil e cidade carioca a sede da monarquia portuguesa. Um ano depois, falece a rainha, Dona Maria I, adentrando na espiritualidade sob perseguição de entidades trucidadas por rigorosas sentenças da realeza, conforme a severa nos soltou. As torturas da terra acompanham no além aqueles que as semearam na face do mundo, pelo que o calvário da infeliz soberana não terminou com os seus últimos dias no órgão terrestre. Está em pavimentação a estrada da independência brasileira, mas a exaltação revolucionária de determinadas regiões, como em Pernambuco, acabou por promover penosos movimentos sangrentos. Com a proteção de Jesus, Ismael e seus emissários conseguem apaziguar os ânimos, condicionando a emancipação nacional. No linear da independência de Jesus, O momento da emancipação brasileira não tardará no horizonte de nossa atividade. todavia, precisamos articular todos os movimentos dentro da ordem construtiva, a fim de que não se percam as finalidades do nosso trabalho. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhe são correladas. a independência Dom Pedro, diante da massa do povo, sente a assistência espiritual dos companheiros de Ismael, que o incitam a completar a obra da emancipação política da pátria do Evangelho. Estava proclamada a independência do Brasil em 1822, mas faltava unificar o país, sobretudo por causa do predomínio português, desde a Bahia até o Amazonas. Desdobram-se os missionários invisíveis para impedir a fragmentação geográfica do coração do mundo. As margens do rio Ipiranga, sobre a inspiração de Tiradentes, espírito, o imperador do Brasil grita independência ou morte? Dom Pedro II Proclamada a independência, Ismael leva ao divino mestre o resultado de todas as conquistas verificadas, solicitando o amparo do seu coração compassivo e misericordioso para a organização política e social da pátria do Evangelho. Dias conturbados se seguiram em torno da elaboração da Constituição de 1824, mas ao primeiro imperador não faltaram os ditames dos emissários invisíveis. Nesse tempo, o Cristo convocou longe-nos a uma grande missão no seio brasileiro, ao que o experimentado espírito respondeu, Senhor, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa das vossas verdades sublimes na face triste da terra. Assim, é com indizível alegria, Senhor, que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore magnânima da vossa inesgotável misericórdia, seja qual for o gênero de serviços que me forem confiados, acolherei as vossas determinações como um sagrado ministério. Assim, encarnou Pedro II, o predestinado a ser o grande nacionalista. Fim do primeiro reinado Neste povo, nosso autor descreve o recrudescimento das campanhas internas contra o reinado de Dom Pedro I, apontando certa injustiça, aliás, mais que no todo, a rebeldia já alvejava ideais republicanos, como foi o caso da Confederação do Equador. Conta ainda como o mundo invisível atuou de maneira sensível entre os gabinetes políticos. Entre outras ações, Ismael providenciou que o Brasil devolvesse pacificamente a província Cisplatina, futura república do Uruguai, já que nessas terras não estavam dentro da elaboração da pátria do Evangelho. Inspirado pela espiritualidade, o esgotado Dom Pedro I abdica do trono em favor do filho. Bezerra de Menezes No século XIX cumpria-se a promessa de Jesus para o derramamento das luzes pelo Espiritismo depois do descompromisso espiritual das igrejas mercenárias. No Brasil Humberto de Campos revela que as primeiras experiências espiritistas partiram das curas com núcleos bem fundamentados na Bahia, no Pará e no Rio de Janeiro. Em Assembleia Espiritual Ismael convoca seus cooperadores. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do cruzeiro. Se as verdades novas devem surgir primeiramente segundo os imperativos da lei natural nos centros culturais do velho mundo e na pátria do Evangelho que lhe vamos dar vida aplicando-as na edificação dos monumentos triunfais do Salvador. Dentre aqueles devotados ali estava o apóstolo que desceria à luta carnal para arrebanhar os espíritas brasileiros Adolfo Bezerra de Menezes. A Obra de Ismael O Espiritismo chega ao Brasil pela homeopatia sobre a insígnia de Ismael Deus, Cristo e Caridade. Seguindo a tendência das cidades europeias o Rio de Janeiro incendiou-se com as experimentações mediúnicas. Em Salvador doutor Luiz Olímpio Teles de Menezes inaugurava o tema na imprensa inclusive como reconhecimento de Allan Kardec o codificador espírita. Nobres entidades surgem sob influência de Ismael como a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade dirigida por Bittencourt Sampaio em 1876 e a Sociedade Espírita Fraternidade em 1880. Três anos depois Augusto Elias da Silva dá à luz a importante revista reformador. Apaziguando discordâncias estéreis entre os grupos confrades vem ao Círculo Espírita Nacional Bezerra de Menezes com a palma da harmonia. A regência e o Segundo Reinado A renúncia de Dom Pedro I propagou uma série de desordens a todos os cantos prontamente respondia pela regência imperial sob a direção de Padre Feijó já que o príncipe herdeiro ainda transitava na infância. O jogo político e a urgência dos negócios apressou a maioridade do príncipe que ainda a caminho dos 15 anos é coroado imperador. Não obstante a sua condição de adolescente Dom Pedro II assistido pelas numerosas legiões do bem que o rodeavam no plano invisível tomava o cetro e a coroa consciente da responsabilidade gravíssima que lhe pesava sobre os ombros. A Guerra do Paraguai O segundo reinado atravessava uma época de paz suas conquistas no terreno da ordem e da liberdade embora desagradassem muitos políticos por se guiar mais pela opinião popular do que pelos textos legais. Em geral o imperador era generoso e liberal porém com perigoso espírito de vaidade o Brasil agiu indevidamente em questões envolvendo seus vizinhos para demonstrar sua supremacia. Certa ocasião em sono o próprio Jesus dirigiu-se a Dom Pedro II em bondosa advertência. Apesar do aviso celestial tem o país em interferir nos negócios uruguaios estourando em 1865 a guerra contra o Paraguai de Solando Lopes que persistiria por cinco anos os derrames de sangue fraterno. A realidade entretanto é que o Brasil retirou desse patrimônio de experiências os mais altos benefícios para sua política externa e para sua vida organizada sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da terra do cruzeiro. O movimento abolicionista dom Pedro se reconfortava com essas doutrinações das massas no seu liberalismo e na sua bondade de filósofo. Desejaria antecipar-se ao movimento ideológico decretando a liberdade plena de todos os escravos. mas os terríveis exemplos da guerra civil que ensanguentaram os Estados Unidos da América do Norte durante longos anos na campanha abolicionista faziam-no recear a luta das multidões apaixonadas e delinquentes. Assim, deliberou um processo gradual de liberdação dos escravos negros, espíritos em justa expiação encaminhados ao cumprimento dos deveres meritórios. Então, veio a lei do ventre livre e finalmente em 1888 a carta assinada pela princesa Isabel promulgando a lei áurea. Por toda parte espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira sem a maré incendiária da metralha e do sangue. A República A monarquia brasileira era a derradeira recordação da influência portuguesa. O regime republicano representaria a evolução do país com a posição cultural do seu povo. No mundo invisível, as falanges de luz deliberam meios de promover tal transição sem mancha sangrenta, tal como se deu em 15 de novembro de 1888. Confortado pelas luzes do alto que não o abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro no imprevisto acontecimento. Preparou rapidamente sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo as imposições dos revolucionários e, com lágrimas nos olhos, rejeita as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe oferece para aceitar somente um travesseiro de terra do Brasil a fim de que o amor da Pátria do Cruzeiro lhe santificasse a morte no seu exílio de saudade e pranto. Missão cumprida, Jesus abençoa a velhice daquele espírito até seu glorioso retorno espiritual. A Federação Espírita Brasileira Logo após a proclamação da República, Ismael volta a concentrar seu esforço na consolidação da sua obra terrestre através das atividades espiritistas. Pela mediunidade de Frederico Júnior, Allan Kardec exortava os confrades no Brasil aos estudos a caridade e a unificação espírita, o que caracterizou a fundação da FEB, a Federação Espírita Brasileira em 1884. Todavia, o tempo era de transição. O Código Penal havia criado embaraços para a prática espírita. As energias dissolventes das trevas do mundo invisível lutaram contra ele e contra o Evangelho. Forças terríveis de separatividade pesaram sobre os seus esforços no ano de 1893, quando o próprio Bezerro, incansável e abnegado missionário, foi obrigado a paralisar os seus escritos nas páginas de O País, depois de quase sete anos de doutrinação ininterrupta e brilhante, num apelo a Jesus com as mais comovedoras lágrimas da sua crença e do seu sacrifício. Em julho de 1895, Bezerra de Menezes assumiu a sua posição de diretor de todos os trabalhos de Ismael no Brasil, coordenando os elementos para a evangelização e deixando a febre como o porto luminoso de todas as esperanças e a ligação espiritual com os trabalhadores do infinito, aqui estão ligados todos os grupos doutrinários espíritas, mesmo aqueles que se conservam indiferentes, por laços indissolúveis do plano invisível. Bezerra desprendeu-se do orbe, tendo consolidado sua missão para que a obra de Ismael pudesse ser livremente cultivada no século XX e essa obra prossegue sempre. O Espiritismo no Brasil Humberto de Campos destaca a insuperância do Espiritismo no Brasil. Enquanto na Europa a ideia espiritualista era somente objeto de observações e pesquisas nos laboratórios ou de grandes discussões estéreis no terreno da filosofia, não obstante os primores morais da codificação kartequiana, o Espiritismo penetrava o Brasil com todas as suas características de cristianismo rede vivo, levantando as almas para uma nova alvorada de ferro. E é por isso que todos os grupos sinceros do Espiritismo no país têm as suas águas fluidificadas, a terapêutica do magnetismo espiritual, os elementos da homeopatia, a cura das obsessões e os auxílios gratuitos no serviço de assistência aos necessitados. O autor espiritual realça o papel brasileiro na condução da revolução moral do mundo, pátria do Evangelho e o comprometimento de cada espírita conduzido a esta terra em favor dessa honrosa missão. Encerrando seu apanhado histórico, deixe em aberto o convite para que outras obras apresentem sua continuação. Comenda ainda a importância da educação ampla do povo e da contribuição estrangeira para todos os filhos. Conhecedores dessa grande verdade, supliquemos a Jesus se digne derramar o orvalho de seu amor sobre os velhos da terra. Que as falanges de Ismael possam, aliadas a quanto se desvelam pela sua obra divina, reunir o material disperso e que a Pátria do Evangelho mais acenda e avulte no conserto dos povos, irradiando a paz e a fraternidade que alicerçam indestrutivelmente todas as tradições e todas as glórias do Brasil. Amém. Amém.